Olá a todos! Quero partilhar com vocês a felicidade em ser uma das bolseiras do Prémio Anzisha, então venham comigo! Isso mesmo, uma porta aberta. A felicidade é grande quando descobri que era uma das bolseiras do Prémio Anzisha. Sei que vou aprender muito e espero desenvolver todo o aprendizado no meu negócio para que ele possa desenvolver. Muito obrigada! Olá, tudo bom? Hoje foi o segundo dia do programa de indução e como sempre no final de cada dia do programa nós temos que gravar um vídeo a responder uma pergunta. As perguntas foram-nos todas já mandadas. Então, hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Qual foi a coisa mais excitante no seu primeiro dia oficial de acampamento de botas? O primeiro dia foi ontem e a coisa assim mais animada, mais animada durante o acampamento foi quando eu descobri que no final do primeiro ano, segundo ano da bolsa, nós iríamos conhecer a academia dos líderes africanos. Quando eu fiz a inscrição para o programa, fui logo consultar ou ver os regulamentos que o programa iria dar ao bolseiro certamente, mesmo antes de ganhar. E eu vi que por motivos da pandemia da Covid-19, o bootcamp seria feito agora virtualmente. E quando no primeiro dia de indução deram-nos essa notícia, essa informação, eu fiquei super feliz. É um programa de liderança, né? A nível africano, quem não quer conhecer a academia de liderança de jovens africanos. Então, quando eu recebi essa notícia, certamente foi o melhor momento. Foi um momento mais emocionante, mais alegre, mais divertido para mim. E quando também fiquei a saber de vários outros benefícios que a bolsa daria, para além daqueles que estão já escritos lá nos regulamentos da bolsa, né? Então, estes foram, sem sombra dúvidas, os melhores momentos. Obrigada. Só mais uma coisinha. Resumindo e concluindo, vale a pena vir para aula. Vale a pena ser um líder africano. Vale a pena estar na academia de líderes africanos jovens. Olá a todos! Hoje é o terceiro dia do nosso programa de indução. Cada dia que passa, aprendemos muitas coisas. Acabamos também por conhecer mais a história de cada colega, de cada bolseiro desse ano também. Hoje nós temos a missão de escolher um colega, um bolseiro, como eu, né? E falar do negócio desse colega. E também dizer porque estamos a falar desse negócio. E dentre os 30 finalistas, eu escolhi falar da Sheila. A Sheila que é moçambicana de 20 anos de idade. Por quê? Porque ela tem uma história que emocionou-me muito. Eu sei que ela tem o sonho de terminar o seu curso de medicina. E que ela conseguiu fazer o primeiro ano. Mas não terminou ou não conseguiu dar sequência aos seus estudos por incapacidade financeira. Infelizmente ela já não tinha como continuar a pagar a universidade. Foi assim que ela teve que ficar em casa e começar a fazer o negócio. Ela disse que no princípio começou a fazer o negócio porque precisava de dinheiro. E queria ganhar dinheiro para poder pagar os estudos. Não tinha experiência, mas ainda assim começou. Ao longo do tempo, desde 2020 até aqui. Ela foi aprendendo muito. E descobriu, né? Que já não faz o seu negócio só porque quer ganhar dinheiro. Agora faz por paixão. Agora faz porque gosta de verdade. E no meio de tudo isso nós temos histórias em comum. Porque as duas gostamos de cozinhar. As duas trabalhamos com comida também. Ela tem um grande sonho que é de terminar a construção do seu restaurante. Isso para mim também é um motivo de inspiração, né? O restaurante da Sheila tem duas cozinheiras. Dois entregadores em tempo integral e um em tempo parcial. Ou seja, a Sheila conta com cinco trabalhadores. Trabalham por via online. Criam os catálogos com os preços. Onde os clientes podem comprar. E eles fazem a entrega da própria comida. Então essa foi uma história que sem dúvida emocionou bastante. Por isso eu escolhi falar da Sheila. Olá pessoal! Quarto dia do nosso programa de indução. E a nossa missão hoje é completar uma frase. Hoje eu aprendi, hoje eu pensei, hoje eu vou começar a fazer alguma coisa. Mas eu quero completar a frase com o hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi que, independentemente de quem for, trabalhador, cliente, amigo, família, colega. Quando se tratar de negócios nós temos que fazer um contrato. Porque aquele contrato é que vai assegurar todas as cláusulas, todos os pedidos que aquela pessoa quer. O comprometimento de pagar, a forma de pagamento, o valor, as quantidades. Ou o tipo de serviço, se tratar de uma prestação de serviço. Então, independentemente de quem for, nós temos que celebrar um contrato. Nós temos que ter um contrato assinado. Hoje também eu quero começar a implementar melhor ou a melhorar as políticas de marketing do meu negócio. Quero apostar mais no marketing. Nós temos páginas e etc. Mas ainda assim não apostamos muito. Quero começar a trabalhar mais no conteúdo. Quero começar a criar outras formas de atrair mais os clientes para o nosso negócio. Por meio da internet, por meio das redes sociais. Vimos um monte de redes sociais que nós podemos utilizar. Não precisamos ter muitas nem todas. Mas trabalhar muito bem naquelas poucas que temos. E é tudo. Muito obrigada.